Vamos? Chef Boots, qual brunch chamativo você fez pra nós? Beleza, eu fiz um nhoque de batata com bacon, linguiça e inhame, com ovo frito crocante, um molho de pimentão vermelho e uma dose de Bloody Mary. Tito, eu não sei se eu vou provar o molho ou vou ficar bêbado. Você ganhou um fã, hein? É um brunch, é um brunch. Eu achei fantástico. Eu tô impressionado com o fato de você ter feito um nhoque aqui na chuva. A textura tá perfeita. Mas eu acho que no geral o prato poderia ter ficado um pouco mais ácido e mais salgado. Eu acho que vai ficando meio monótono, principalmente o molho. Acho que o suco de limão, alguma coisa ácida, poderia ter deixado menos sem graça. Eu gostei do ponto do ovo. A gema tava perfeita. Obrigado, Chef. Eu queria que o prato tivesse mais textura no geral, além da alga crocante que eu achei ótima. Quem sabe um pouquinho de bacon ou a linguiça mais caramelizada, um pouco mais crocante. Mas, no geral, o sabor tava ótimo. Cara, e é sem glúten, é um prato completo. É verdade, isso mesmo. Eu adorei. Você mandou bem, Butz. Ah, muito obrigado. Valeu. Chef Wade, conta pra gente qual foi o brunch chamativo que você fez pra nós. Eu fiz um croissant recheado com barrinha de cereal e marshmallow. Por cima, chantilly com canela. Como acompanhamento, fiz batatas fritas com ovo frito por cima. Caramba. Tem muita informação aqui. Essa foi uma das coisas mais ridículas que eu já vi. Mas, de algum jeito, tá combinando. Eu gostei de passar o bacon no chantilly com canela. Eu tô vendo o croissant. Parabéns por ter assado eles, mas ficaram meio queimados em cima. Por dentro, tá ótimo. Por fora, passou do ponto. Qual é mesmo o recheio do croissant? Eu coloquei barra de cereal com marshmallow. Quando eu penso em brunch, eu gosto do doce junto com o salgado. Você mandou bem nesse aspecto. Mas, seja palito ou não, eu gosto das batatas fritas mais crocantes. Eu acho que tá macia demais. Poderia até ter ficado de fora. Teria sido melhor. Mas, eu fiquei bem surpreso com o prato. Ficou muito, muito gostoso. Muito bem, cara. Muito obrigado. Aê, bora lá. Aê. Chef Jack, fala pra gente do seu brunch chamativo. Eu fiz um taco frito com molho de creme azedo e limão, linguiça de frango e maçã com um pouco de ovo mexido. Como acompanhamento, eu fiz batata frita com chili e limão. O taco tá muito bem frito. Você usou as tortilhas. Elas estavam mortas, aí eu ressuscitei as coitadas, né, pessoal? É. E você conseguiu deixá-las flexíveis pra poder dobrar? Que ótimo. Os ovos estavam bem fofinhos. Foi muito inteligente ter fritado as batatinhas em vez de só saltear. Deu um contraste legal. Eu adorei. E tinha um adocicado perfeito. Eu concordo. Foi inteligente. E as batatas foram a parte que eu mais gostei. E eu acho que o limão... Ele disse pra fazer acompanhamento. Ia ficar... Ia ficar faltando alguma coisa. E tá muito saboroso. É como se fosse o tempero do taco. Eu queria que tivesse mais picante. Tá bom. Quando eu penso em taco, eu penso em molho de pimenta. Eu quero uma coisa picante, mas... Muito bem. Obrigado, chef. Obrigada, gente. Muito bem, chefes. Vocês conseguiram fazer brunches chamativos de verdade. Muito bem. Infelizmente, só podemos ter um ganhador nessa rodada. O vencedor da primeira rodada que fez o brunch mais chamativo é... A chefe Jackie. Vou deixar você ganhar essa. Que bom. Eu tenho mais uma coisa pra anunciar. Ninguém vai embora nessa rodada. Mas a Jackie ganhou uma vantagem. Pois é. Você vai poder pegar um ingrediente de um outro chefe e levar para sua despensa. Eu vou te dar 30 segundos. Vai! Sai daí! Sai daí! Beleza. A Jackie ganhou de forma justa e agora tem uma vantagem. Não, 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 não! Tomara que eu não seja o alvo. Não, pega nada daí. Resta um 15 segundos. Não tem nada de bom aí. Vai pra outra cozinha. Tomara que o Boots tenha uma coisa que ela esteja precisando. Três, dois, um... Vai! Muito bom! Tempo esgotado! Chefe Jackie, é claro que você pegou dois tomates lindos. A sua estratégia foi ir direto na cozinha do chefe Wade? Ele tinha legumes e verduras que era uma coisa que a minha família não tinha e eu precisava de ingredientes frescos. Eu fiquei mal porque a gente tem legumes, mas não era muito. Bom, não! Eu também... ... Olha... Esse seu trabalho está foi trabalhado. Come. Quando vocês têm legumes,oop e vi. Você conhece... ... ... O que é isso?